Música Quem balança? Mesmo na cadeira? Balança! Eu quero ver Balança, balança! Ele falou, chegou Suave no ouvido Ô preta, seu jingado me alucina Eu olhei, pensei Esse charme me fascina Eu vou saber de onde ele vem O que ele pensa? De que forma vai tratar sua raiva? Dê certeza que eu não vou Me arrepender Esse sorriso Malícia A minha pele arrepia Vou deixar você chegar Quem sabe canta? Vou deixar você chegar Vem Vou deixar você chegar Vou deixar você chegar Ele falou, chegou Suave no ouvido Ô preta, seu jingado me alucina Eu olhei, pensei Esse charme me fascina Vou saber de onde ele vem O que ele pensa? De que forma vai tratar sua rainha? Dê certeza que eu não vou Me arrepender Esse sorriso Malícia A minha pele arrepia Vou deixar você chegar 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 Eu vou deixar você chegar Vou deixar você chegar Eu vou deixar você chegar Vou deixar você chegar Eu 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 vou deixar você chegar Obrigado.